Música Na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, a Prefeitura de Angra vai realizar leilões online de veículos removidos que não foram resgatados por seus proprietários após um prazo de 60 dias. Quem estiver interessado em participar pode acessar o site da Prefeitura e consultar o edital. As oportunidades de compra são tanto para veículos em bom estado quanto para sucatas. Esses veículos são trazidos para o depósito público até por alguma restrição. Essa restrição geralmente é documentação atrasada. E a gente notifica os proprietários. Os proprietários têm 60 dias para retirar esse veículo, se não dentro de 60 dias eles podem ir para leilão público. E logicamente, esses veículos são leiloados em dois meses? Não, até porque tem a parte burocrática. Nós temos que fazer alguns editais, editais de notificação desses proprietários. A gente dá o prazo de mais 30 dias para que eles possam vir no depósito e retirar esses veículos. Se eles não vier dentro desse prazo no depósito para retirar esses veículos, aí sim a gente dá andamento, é contratado uma leiloeira, tudo através do preceito da lei. A gente age tudo dentro da lei, não há um intuito aqui de prejudicar os proprietários do veículo, mas o intuito aqui é desvaziar o depósito para que outros veículos possam entrar. O leilão de veículos removidos está previsto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. E só pode acontecer após notificação prévia por parte da Prefeitura a todos os proprietários dos veículos removidos. Os leilões online da próxima quarta-feira vão acontecer em dois horários, às 10 da manhã em ponto e também às 10 e 15. E serão conduzidos por uma leiloeira profissional registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. E uma possibilidade para os possíveis compradores é fazer uma visitação prévia ao depósito da Prefeitura no bairro da Japoíba. Irá acontecer a visitação no dia 4 e dia 5, é uma visitação presencial, onde as pessoas podem visualizar os lotes, porém elas não podem tocar no veículo nem adentrar dentro deles. É somente uma visitação visual e aí elas marcam ali quais os lotes que elas gostariam de estar dando o lance. E posteriormente, no dia 6, através do site leilõesja.com.br, elas vão fazer o seu lance no lote que elas visualizaram aqui no dia da visitação. E para fazer a visitação, elas vêm com os documentos dela, vai ser registrada a entrada, ela vai ter um tempo de permanência aqui dentro, visualizou, ela só aguardar o dia do leilão. Música 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 Música